Olá, meu nome é Dário Vitório Copernawa Yanomami, sou vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami, que representa os dois estados, o estado de Roraima e o estado Amazonas. Bom, eu vou falar sobre coronavírus na terra indígena Yanomami, e a gente está muito preocupado hoje em dia aqui no Brasil, e a gente está sofrendo bastante ameaça sobre a epidemia que está aqui presente no nosso país. Hoje, atualmente, já infectou o Yanomami, coronavírus confirmado na terra Yanomami, nós temos 44 o Yanomami foram infectados, e suspeito, são 6 o Yanomami suspeitaram através de coronavírus, e foi óbito, nós temos 3 óbitos, o Yanomami. Então, e hoje, a situação é muito grave ainda, nós estamos muito preocupados, a Rutucara Associação Yanomami está muito preocupada nisso, e outros Yanomami estão isolados ainda no seu território, nas suas comunidades, e outras comunidades, os Yanomami foram no mato para se proteger, e eles estão fora do seu território, foram para passar essa doença na terra Yanomami, então, eles estão fora do seu território, mas nós estamos continuando lutando, combate coronavírus na terra indígena Yanomami. Hoje, os Yanomami, eles estão muito tristes e preocupados, mas vamos continuar lutando nesse grande batalha, enfrentamento, coronavírus, na terra indígena Yanomami. Muito obrigado pela atenção de vocês.